Fica aqui, Bianca Pode vir, pode vir Quer fazer batalha? Eu acho que ele é agressivo Eu acho que ele é agressivo Vamos! Vem caralho! Tchau, tchau. 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 Olha lá, o Bianchi atolou o trator, mano. Ah, eu vou puxar, quer que eu busco? Vai descendo. É, vai descendo. Vai descendo. Tá atolando aí, pô. Aí, ó. Agora que a gente já se divertiu um pouquinho. Vou descer de novo, né? Agora o Bianchi vai começar aqui a marcar aqui a pista. Pode ir bem a marcação. Vai filmando. Pra ele poder só limpar, ficou o caminho certinho. Vai filmando. É, ele de trator, olha a corridinha, tá com medo do trator, olha a corridinha dele, olha só Aqui os carros já demarcou bem já Solou? Aí tá bom, fecha. Colou, depois ele quer 90 mil ainda. Olha só. Colou. 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 É uma retro, né? Expectativa, realidade. O Luciano e o Marquinho dão conta, a gente vai filmar, eu vou filmar ele que está filmando, ele vai filmar para o Instagram em pé e eu vou filmar para o YouTube, ele vai filmar você que está filmando. Eu vou filmar você que está filmando. Ah, senão não aparece no vídeo, né? Tem cobra? Eu já sei um caído aqui, é um a menos, já cortei. Vamos cortar uns bambuzinhos aqui, olha. Olha, isso é brutalidade demais. A gente está muito perto do outro. É. Calma aí que eu vou fazer o barulho da Amazônia. Luciano está cortando dois uma vez só, olha lá. Já cortei um. Vai estar afiado. Esse aqui eu não posso dizer. É aquela lâmina de 15? Caralho, velho. Está bem afiadinho, né? Pura. Olha. Pega meu calivete no carro, olha. Vamos ver o do Marquinhos se está melhor. Não, mas não é para cortar a perna do Luciano, não? É, só o bambuzinho. Olha, cortado assim. Luciano, você saiu do compasso aí, olha. Não põe a palma. Você é doido. O Marquinhos já cortou um e o Luciano está meia hora naquele ali ainda. Já cortou para todo mundo, acabou. Já era. Já era, Luciano. Acabou, acabou. Olha aqui. Já era. Pode descer, pode descer. Vai cair, vai bater lá na Dakar. Nossa, se voltar vai seguir com essa talha, hein? Vai cair o meu aí, cuidado aí. Acabou, Lu? Não são 11 horas ainda, né? O que foi? Já estava... Deixa eu gravar, cara. Espera aí, Lu. Vou puxar daqui de baixo. Olha, eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho uma ideia melhor. Você vai... Ele quer fazer bagunça, mano. A arte, mano. Vai no outro da frente. É, vai no pavêner. Corta aí, Marquinhos. Corta o bambu, nós não vamos usar as capas. Não, mas você está prendendo. Fica prendendo aqui, ó. Olha, eu até ajudaria, galera. Mas alguém tem que filmar essas coisas, né? Pronto. Olha, mais um acho que dá, hein? Vai fazer o resto desse. Oi! Olha, dando grau. Enquanto isso, o Bianchi está brincando. Nós achando que ele estava trabalhando, olha lá. Nós ali trabalhando e o Bianchi brincando aqui, ó. Tá saindo aqui, ó. Primeiro atoleiro aqui, ó. Enquanto isso... A saga do bambu. Todo mundo segurando o bambu. Vai lá. 1 metro e 22 e meio, hein? 1 e 2 e meio, aqui mais ou menos, né? 45 graus de ângulo. Em duas lapadas aqui, ó. Viu? Viu? Caramba, mano. Quando entende do bambu... A manga do ofício. Quando o cara entende, o cara entende, mano. Aí, ó. Você está doido? Aí o cara entende de pegar no bambu. Ó a tecnologia avançada. Alavanca. O rabo trabalhando, vê que não é lenda. Ih, cerrário! Ó! Já tu pega isso aí. Acostuma-se com essa imagem. É bruto, rapaz. Pode ligar, já que eu já cansei. Olha o tempo virando. Pode ligar que eu já cansei. Ficou fora de esquadro esse aqui, ó. A profundidade do buraco que o Viejo fez, ó. Viejo exagerou, né? E aí, me fala como que... Como que é essa vida de boia fria aí? Me fala. Pai, eu estou pensando na boia mesmo. Ó, o ângulo aqui... Tem que ser um pouquinho maior, tá? Porque senão ele não vai fincar no chão. É, o problema é o facão. O facão está cego, ó. Está desfiando. Está cego não. Fé desculpa para boi dormir. Olha os outros aqui, ó. É, o jatobar aqui não está dando certo, não, viu? Errou! É que baixou a barrinha do especial, peraí. Tem um som todinho. Verde. É uma tentativa só, vamos lá, vai. Iva, ele. Vai, uma só, vai. Puta merda aí, meu. Quase. Vira. Virou! Vira ele. Virou! É, ele está fazendo armação para pipa. Aê! É... Éé... É! É... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jáนนon Ó Mano É pagelo ver Cavando a man moral cinética ir Aói vai subir ali É aqui não ali pô Eu quero filmar lá vai E aí Deu X! Deu trabalho! Sobe aonde é feito para os carros Nutella, por favor, vai! Deu X! As duas rodas só ficam patinando! Fica passando vergonha não, sobe aonde a gente fez a pista ali! Ah, quase subiu! Mais um pouquinho de força vai! Olha o contrapeso da máquina do Bianca! Eles vão fazer piscina para brincar! Fazer uma piscina aqui, fazendo um bico aqui! Rafa, depois você só vira esse tolete assim de lado para ficar reto aqui! Tem que ser com a enxada, vira esse negócio assim de lado para ficar reto aqui! Tem que ouvir o mestre de obra, hein! Olha, faz aí! Fazer buraco! Os cara parece um bicho virado ao avesso! Como é que é? Vou descansar para ficar assim! E o Rafa? Não fez nada até agora! Está remexendo a terra que eu cavei? Rafa, faz certinho que depois eu empurro com o trator aqui! Rafa, beleza! Já filmei um pouquinho, pode parar já! Rafa, valeu! Isso aqui é a chave mestra Sem essa chave você não faz nada Cara, mas é tão rápido, velho Olha a diferença Contrapeso da concha lá Eu fui subir ali O Bianco falou que não era pra eu subir não Não sei porquê Aí, tá bom Bianco, tá bom Volta, Bianco, tá bom, tá bom É só a metade A rua pra caralho Olha lá, primeiro já arranca a roda Jimmy, vai passar pra cá Pra cá Se você não quer passar doido no buraco, você fala Olha lá, olha como já vai estar difícil Olha lá Tinha dois, hein Dois, hein, de novo A certinho Olha lá Olha lá Olha lá Cai dentro do pacão Pra cá Tem mais um Tem mais um Agora a traseira Segura Tem mais um Tem mais um Tem mais um Tem mais um Eu tô ali Eu tô filmando daqui de dentro Tchau, tchau. Tchau, tchau.